Os ocupantes da fazenda Catetinho, no Distrito Federal, começam a sair do local hoje. As famílias que lutam pela criação de políticas de reforma agrária na região estavam nas terras que pertencem à União há mais de três vezes. E após reunião com o governo federal, decidiram acatar a ordem de reintegração de posse, mas prometem outras mobilizações. As 400 famílias do Movimento Nacional dos Trabalhadores Sem Terra ocuparam esta área, conhecida como Fazenda Catetinho, no dia 22 de agosto. O acampamento cresceu com a participação de outros movimentos sociais por moradia. E hoje, mais de 1.300 famílias estão no local. A ordem de reintegração de posse venceu nesta segunda-feira. O governo não dialogou com o movimento referente a uma proposta de uma área dentro do DF para fazer um processo de remanejo das famílias que aqui moram. São famílias que têm bastante tempo de Brasília, uns tem 20 anos, 30 anos, todos moradores de Brasília. Apesar da promessa de resistência, os trabalhadores chegaram a um acordo com o governo e decidiram desocupar totalmente a fazenda até o final da noite de hoje. O MST promete lutar contra a atual política de reforma agrária do DF. Que o governo do DF apresente área para as famílias e que o governo do DF assume as áreas ocupadas e as áreas de assentamento, levando à questão do crédito, levando à questão da moradia, levando à questão das escolas. Que consolide as áreas de assentamento. sweptence, levando à questão das escolas do DF. Asandidat场